Um susto para os alunos de uma sala do primeiro colegial de uma escola estadual em Presidente Prudente. Uma bomba foi explodida dentro da sala de aula. A polícia militar foi acionada e ninguém ficou ferido. Alguns alunos se queixaram de dores nos ouvidos e os pais foram orientados a procurarem atendimento médico para os filhos. As aulas foram interrompidas temporariamente. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que o aluno já foi identificado e será punido conforme previsto no regimento interno. A nota destaca ainda que as aulas seguiram normalmente durante a tarde.